Música Uhul! Mil inscritos! Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Vídeo de agradecimento aí pra todos os inscritos, muito feliz, batemos aí mil e três hoje, devido a correria do meu trampo, não deu tempo, eu queria tirar uma foto da página com mil, eu consegui tirar com mil e um, até ficou legal, ficou dez, ficou um zero zero um, eu vou estar colocando no vídeo aí também, beleza? Aí eu vou fazer um videozinho agora, talvez meio chato, pra quem não tem o interesse, mas eu vou estar falando o nome da galera que anda comentando os vídeos aí, eu fiz uma lista galera, mas é muito grande, graças a Deus, muita gente comentando, Talvez eu esqueça de um ou de outro, mas fica aí, meu abração de coração pra todo mundo e meu agradecimento mesmo, vamos fazer isso aí multiplicar, beleza galera? Espero que realmente os vídeos estejam agradando e vamos que vamos! Salve salve, salve galera, você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Galera, muito obrigado, tá aqui ó, mil e três inscritos, obrigado de coração por todos que estão acompanhando o canal, favoritando, dando like, comentando, enfim, tô muito feliz, isso aí dá um ânimo pra gente continuar fazendo vídeos e caprichando, né? Tentando caprichar na edição, eu uso um editor muito simples que é o Movie Maker, né? Tá aqui ele ó, Movie Maker, eu tenho aqui o Sony Vegas, né? Só que ele é inglês, eu não sei mexer, ele é muito difícil, é um editor profissional, né? Então, talvez eu ainda aprenda, vou me esforçar, mas eu tô usando o mais básico aqui, enfim, Mas vamos fazer de tudo pra melhorar o dia a dia aí, tá certo galera? Essa aqui é a minha página, a forma que eu vejo a página inicial do meu canal, certo galera? E eu quero fazer um agradecimento aí, eu fiz, eu tentei fazer uma lista na verdade, tá ó, uma lista dos principais aí que andam comentando constantemente na maioria dos vídeos, Deu uma lista razoavelmente grande, é... eu fico com medo até de falar, citar os nomes pra não acabar sendo injusto com alguém, né? Que... acabou passando batida aos meus olhos aí agora na correria fazendo a lista Se eu esquecer o nome de alguém, me desculpa de coração, pode reclamar no comentário desse vídeo aí, que eu vou tá falando no próximo, beleza galera? Desculpa de coração se eu esquecer o nome de alguém, porque graças a Deus é muita gente, além de seguidores do canal, fazendo grandes amizades aí, certo? Então, muito obrigado mesmo. Então, antes de falar o nome do pessoal aí, queria mostrar pra vocês aqui o canal, como é que tá o andamento dele, tá? Compartilhar com vocês, dizendo também que em todos os vídeos meus, eu tô colocando no canto direito embaixo, inscreva-se, pra ficar fácil da pessoa se inscrever, E em cima eu coloco essa página aqui, ó, você clicando lá, vai abrir essa página, que é a página de todos os vídeos do canal. Pra você que é novo inscrito, por exemplo, você se inscreveu no vídeo da moto relíquia, você não viu os vídeos anteriores? Entra nessa página de todos os vídeos do canal, dá uma olhada, talvez você encontre um vídeo interessante aí, de risada ou alguma informação, enfim, tem temas variados no canal aí de vídeos, beleza galera? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também é isso aqui, opa, na página inicial, aqui no cantinho, tem curta a página no Facebook, é a fanpage, tá? Você clicando lá vai abrir a página, automaticamente outra página, lá na fanpage eu não posto apenas vídeos do canal, eu tô compartilhando sempre notícias do Japão, de outras páginas, tá? Então você vai estar sempre informado com relação às coisas que estão ocorrendo, sobre visto, por exemplo, sobre sinalização, enfim. Tô compartilhando diversos, diversas notícias no canal, na página do Facebook também, entendeu galera? E aqui também em primeira mão você vai ter no seu feed de notícias do Facebook, quando eu jogar o vídeo no canal do YouTube, eu vou estar jogando o link do vídeo aqui também, então você já vai ter em primeira mão um vídeo, beleza? Tá com pouco inscrito aqui na página, tá contando com a minha mãe, que minha mãe é minha fã, não tem jeito, 125 mais duas a semana, 127 curtidas na página só galera, entendeu? É, vamos ver se chega a mil também aqui ó, a página, a fanpage do Facebook, você no Japão. Beleza galera? Eu tô sempre tentando interagir com vocês aí, apesar da correria do Japão, quem está no Japão sabe que a vida aqui não é fácil, é corrida mesmo, agora são 9 horas da noite ó, 4 horas da manhã eu tenho que estar de pé já pra pegar o caminhão, é, então, vamos que vamos galera, dá uma força aí na fanpage também, e voltando lá no canal, que eu quero mostrar pra vocês, ser transparente com vocês né? Gerenciador de vídeos, aí eu entro aqui na análise do canal, eu tô com 300 ienes, 373 e 46, 300 ienes de lucro do YouTube, provando pra vocês aí que eu não faço por dinheiro, tá? Tô fazendo por prazer, é o meu hobby aqui, além de andar de moto, é o meu hobby, tá editando vídeo, é, quem me conhece pessoalmente mesmo sabe que eu me dedico bastante ao YouTube, né? Tem gente que fica horas no Face e tal, eu fico horas no YouTube, eu fico aqui bastante tempo, então o meu passatempo é aqui, entendeu? Pra vocês terem uma ideia também ó, É, tem todo o gráfico aqui né, compartilhamento tem pouco, 42 compartilhamento de vídeo, aqui dá todo um parâmetro do desenvolvimento do canal, do que tá acontecendo no canal, tá galera? Então é isso aí ó, provando pra vocês que não é por dinheiro, e sim por passatempo, por desestresse e prazer, certo galera? Então vamos lá, vamos ao que interessa, comunidade, que são vocês, a minha comunidade. Então tem aí os nomes que tão aparecendo na tela, mas eu vou tá falando aqui já ó, eu queria mandar um grande abraço aí, em primeiro lugar pro Lucas Corsato, que é o Rodela, o Rodela, ele é um grande colaborador aí pra esses mil inscritos, muito obrigado Rodela, um grande abraço pra você, o seu canal é um sucesso, isso aí é fato, você é um cara gente boa, humilde, todo mundo gosta de você, tá? Muito obrigado Rodela, um grande abraço pra você parceiro, tamo junto sempre. Aí vai lá galera, Thiago Henrique, famoso Chora Boy, grande abraço pra você Chorão, e vem logo pro Japão, você disse que em fevereiro tá chegando aí, aí faltam duas semanas, vamos ver hein, Vinícius Mustela, Estrades 200, Gringo 186, meu vizinho aqui hein Gringo, aí ó, é o primeiro, o último comentário do canal aqui ó, gringão, mora em Requinã, pertinho aqui do lado, Rodrigo 81, filmador, Josué Rufino, grande Josué, todo vídeo o cara comenta, parceiraço aí ó, Eduardo Tsuzuki, meu conterrâneo de Presidente Prudente lá, grande abraço aí Dudu, Júnior Mesquita, aí Júnior, um abraço fi, Daniel Shodi, e aí Daniel-san, eu não sou Miyagi-san não, mas você tá bem aí em Totigi véi, você chegou no Japão e não deu mais notícia? Boa sorte aí, fica com Deus, Daniel Paixão, Xisto 011, Leandro Macoto, ou Maroto, rapaz, eu acho que é Maroto, eu escrevi tão rápido a lista aqui, eu não tô entendendo meu garrancho, gomei aí galera, é... Sapo Sapudo, Marcos Vinícius, Alan Costa, Douglas Ferrari, Xinhaçada, grande Xinhaçada, forte abraço mano, Marcos Mori, o Pica-Pau, e aí Pica-Pau, tá internado né mano, melhoras aí pra você véi, sai logo desse hospital aí, Eric Terada, grande Helião, amigo meu de longa data aí, trabalhamos juntos já, um abraço Helio, Ricardo Oliveira, tá sumido do canal hein Ricardão, mas lembrei de você mano, Alisson Cabral, Kobe Schmitz, Luan Herreira, Alisson Huck 2088, Eduardo Hiroshi, Igor Silveira, Zorro, Anderson Fukumat, Jean Ramos, Vinícius Dias, Júlio Shigeaki, Pedro Henrique, hum rapaz, Nien Coeter, eu não sei, eu acho que é alemão isso aqui hein, aí Pedrão, eu não sei pronunciar o seu sobrenome não mano, Jorge Henrique, João Machado, grande João, Alexandro Mini, ou Maine, não sei, Edson Siqueira, parceirão da R1 aí, forte abraço Edson, Carlos Cubo, outro amigo do Japão aí que tem moto também ó, Nathan Rodrigo, Kaique Eduardo, Felipe Bordignan, Bordignan, não sei pronunciar também galera, desculpa aí, Daniel Henrique, Aleph, Wilson, Murasaki, Sil Shiro, Mikael Onishi, Vicente Francisco, Rafa Dri CCJ, Roberto Takemoto, Walter Tamura, Rangel Frasson, Márcio, Márcio Júnior, meu xarai, Márcio Júnior e a esposa, beleza Marcião, grande abraço pra você e pra sua esposa, pra toda a família aí, Lucien Tenório, Sadau Suga, Diego Siqueira, e aí Diegão, arrumou trampo, eu não sei como é que você tá aí cara, você sumiu, dá uma notícia aí no inbox da fanpage aí pra nós, grande abraço pra você aí Diegão, chegou no Japão tem um mês e meio, dois, abração Diegão, é, vamos lá, Ronaldo Melo, Fábio Miki, e, Marcelo Alves, um novo parceiro no canal aí, Marombeiro no Japão galera, vocês não conhecem o canal dele, se inscreve no canal dele lá, eu vou ver se eu deixo o link na descrição aí, o cara, é um humorista, ele passa dicas de treino também, de musculação, e muito entretenimento nos vídeos dele, e muita alegria, ele é um cara de pau, dei muita risada nos vídeos dele, é, Pablo Noda, outro grande amigo meu e parceiro, é o Pablo do canal Minha Vida no Japão, vou deixar o link do canal dele também, embaixo na descrição, se inscreve lá galera, ah, Mário, ah, Marco Antônio Tekamatsu, Saulo Brito, Rafael, hum, como que é isso aqui, Estefanito, Estefaneto, talvez Estefaneto, Wilson Lintz, Flavinha Cadoguchi, Fábio Japa, DG Games, Shirley Santos, e Rosiane Silveira, queria mandar um abraço especial também, pra Priscila Luna, aí Pri, não esqueci de você não, sei que você assiste todos os meus vídeos aí, com a família, um beijão pra você, queria mandar outro abraço também, pro Tiago, pra Renato Ocada, pro Márcio Sugimoto, e pra Camila Taira, os quatro estão sempre junto comigo nos rolês aí, sempre curtindo meus vídeos, um beijão pra todo mundo, e tem um premiado aí, de todos vocês, que é o Cristiano Borges, ele foi o milésimo inscrito no canal, o Cristiano acaba de ganhar uma passagem, de presente, uma passagem só de ida pra Coreia do Norte, é brincadeira, viu Cristiano, obrigado, e foi muito legal, você ter escrito que você foi o milésimo, seja bem vindo, todo mundo aí, todos os novos inscritos, espero que eu agrade vocês, de alguma forma, é, claro que, a gente não é perfeito, a gente tem um monte de defeito, muitos vídeos meus, eu vou estar dando o meu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar, quem quiser discordar, pode comentar, a gente vai continuar sendo amigo, beleza galera? e, é isso aí então, eu não sei se eu esqueci de alguém, eu vou dar uma geralzona aqui, Bruno Henrique, Crazy Things, ele foi o 992, Saulo Brito, é, Estefanuto, Rafael Estefanuto, eu não consegui falar o nome, sobre o nome dele agora há pouco, Eduardo Henrique, Enfim, Wilson Linds, eu falei agora há pouco, é isso aí ó, Minha Vida no Japão, Pablão, muito amigo meu, Flavinha Kadoguchi, Leandro Maroto, não é Makoto não, Leandro Maroto, aí Leandrão, é que meu garrancho aqui na lista, galera, ficou surpreendente, nem o dono consegue entender, Certo galera, aí também tem um canal aqui ó, do parceiro aí, que eu falei, blá blá blá, cadê, Marombeiro no Japão, se inscreve lá também, beleza galera, então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí, obrigado de coração, até mais, fui!